E aí pessoal, beleza? Aqui quem está falando é o CrackUnderBot do canal WandaBagames. Dessa vez eu vou continuar fazendo o meu detonado de bullies com a Chip Edition para PC. Estão os caras brigando. E a coisa chegou, chegou. Ah, os caras fugiram. O cara depois parou de correr. Estou indo a pé para conseguir aquele secreto. Já está quase na hora da aula. Eu poderia pegar aquela motinha do cara, mas já estou perto da escola. Ainda não vamos nem acompanhar. Eu vou chegando logo. Já está na hora de Geografia 3. Entrei. Não esqueçam, classe. Geografia é onde nós estamos. Combine as bandeiras com sua cidade, estado, país correspondente antes da aula acabar. O Japão é onde tem o Sumo. A China é onde tem a Muralha. O Guai do Sul é Dourado do Japão. Filipinas é naquela ilha. Está difícil agora. Acho que é embaixo da Índia. Acertei. A Irlanda é no meio desses três. O Mecanistão é perto da Índia. Acho que é junto com o Paquistão. Estão é aqui. Betinanga eu não sei onde é. A Mancora é em cima da China. Tauã. Já passei na hora já. Nepal que eu não sei. E esses lugares. Vou chutando ao tentar muito sobra. Acho que o Nepal é ali. Bem, bem. Parece que alguém tem prestar atenção nas aulas. Traje de panda desbloqueado. E as cartas de brutas e doentes aparecem no mapa. Agora eu vou fazer uma missão. Já que dá tempo. Porque a aula é só uma hora. E quando eu faço uma missão. O relógio demora a passar. E se o vídeo ficar muito curto. Vou fazer uma corrida de bike. Roubei a bicicada do Guero. E o cara não tem nada. É um otário mesmo. A bicicada pura muito baixa. O Johnny. O líder dos blizzers. Vou bater nele. Ai, como foi o kit? Eu gosto muito do Johnny quando ele fala isso. Sendo que o Johnny já tá indo pro saco já. Caiu. Agora vou fazer a missão. Isca. O que esse gorde tem que eu não tenho? Hum... Nada? Você acha que isso é divertido ou não? Você acha que eu sou um palhaço? Bem, meu amiguinho. Eu sou o rei por aqui. Eu? Eu sei. Você é o rei. Mas minha rainha é uma cadela. E agora todo mundo tá rindo de mim. Pois agora acabou. Mas eu não estou rindo. Bom. Bom, criança. Você e eu vamos ensinar o jovem gorde a manter suas patas sujas fora da minha garota. Minha rainha. Leve-o para o prédio abandonado em New Coventry. Atrás do Union Hall. Eu estarei esperando ela pra dar uma licença bichinha. Eu estarei lá. Encontre Gorde em World Town. Eu vou com uma bike. Eles estão de bike. O Gorde e os Mauricinhos. Provoque Gorde e faça ele te seguir. Leve e gorde até Johnny nas rampas de bicicleta. Caraca, eles estão correndo muito rápido. Droga. Acho que ela tem explosivo, velho. Cheguei. O Gorde. O Gorde. O Gorde. Está fácil. Acabei. Eu tirei um pouco desse horde de dentro de mim. Aqui está seu dinheiro. Agora suma. Está certo, Johnny. Você conseguiu. Recompensa 20 dólares. Estacionamento de bicicleta desbloqueada. Respeito dos Mauricinhos menos 5. Respeito dos Breezes mais 5. Então, pessoal. Eu vou para a aula de matemática. Eu acho que o vídeo está meio curto. Então, depois da aula, eu vou fazer uma corrida de bicicleta em Old Board Valley. Mas, para chegar mais rápido na escola, eu vou pegar o ônibus. Já é vadiagem já. O cara não capotou. Eu que acabei caindo, acho que no Gorde. O cara não capotou. O cara capotou. Vou para a aula de matemática. Já são quase duas horas. Se eu pegar alguém usando o calculador, ele vai para a lixeira. Responda o máximo de questões que consegui antes de terminar a aula. assinacos. Com licença. O cara não está difícil não. O cara é lento. O cara é lento. O cara é lento. O cara é lento. O cara é lento... O cara é lento. sete, um terço, onze, que é rápido, é a baleia. Vejo que alguém tem feito seus deveres, camisa, chute ou p-horn, desbloqueada, é, hoje está muito curto, então eu vou fazer uma corrida de bicicletas, em Old World Valley. A boca do Pit no inverno é meio torta, a do personagem, é muito torta, não sei se foi um modelo do personagem que eles não conseguem fazer direito. Acho que a gente tem que curar bem alto. Corrida de bicicleta e porsos. Acho que eu tenho dinamite, vou ouvir depois. E tem. Nocaute o cara, volte para sua bike. Fiz isso de propósito para nãocautear o cara. Eu consegui. Eles correm muito rápido. Tentar nãocautear os dois antes da corrida acabar, ou se houver que não dá, vou correr rápido. Agora eu errei. Caiu bem feio. Andando devagarzinho. Já estou me alcançando já. Caiu de novo. Passando pelo cemitério. Acabou uma difisor para atrasada. Joga para ir para frente. Fica para atras. Ganhei. Você ganhou a recompensa 20 dólares, segundo estágio da corrida desbloqueado. Já que eu estou com sangue e passo todo verde, eu vou lá no mercadinho comprar um refri. Porque quando tu compra 500 refris, tu ganha um chapéu de refrigerante. Eu vou comprar. Acabou. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei e adicione aos favoritos. Pois está me despedindo por aqui. Valeu, falou e até o meu próximo vídeo comentado. Fui! Fui!